Foi realizado no GPI o curso Farmacêuticos em Oncologia. O curso foi ministrado pelo professor Jorge Leão, que teve como objetivo capacitar profissionais e graduandos em farmácia para atuar em Oncologia no setor público e privado. De uma maneira geral, eu abordei a questão do câncer, da carcinogênese, de como é que está a epidemiologia do câncer a nível de mundo, a nível de Brasil, a nível de Piauí. Como é que o Piauí se tornou um centro de excelência na área de tratamento oncológico.